Aleluias, aleluias Oh, grande és, grande É o Senhor e muito digno de louvor Levante a sua voz na cidade do nosso Ele é a alegria A alegria de toda a terra Somente Ele é grande Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Pois só diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome agradecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Declaramos que Ele é grande Grande é o Senhor E muito digno de louvor Em nosso meio Na cidade do nosso Deus Ele é o Teu santo monte Ele é a nossa alegria A alegria de toda a terra Somente Tu és grande Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória É Ele que nos ajuda Que nos ajuda contra o inimigo Somente diante dEle Por isso diante dEle nos prostramos Somente dEle nos prostramos Rendemos tudo a Ti, Senhor Queremos o Teu nome Que nos ajuda E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiar-nos em nosso vidas E nos ensine-nos no amor O Teu amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor De aposir a Deus Minha senhora é Deus, por tua obra em nossas vidas Compramos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno, sobretudo a pena em seu Te damos toda honra e toda glória Honra a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Honra a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei dos Reis Ao que vive para todos sempre Jesus Honra a glória, a glória Levante a sua voz, igreja, o mais alto Levante a sua voz, igreja, o mais alto Jesus, Rei dos Reis Seja bem-vindo neste lugar Seja bem-vindo neste lugar Seja bem-vindo neste lugar Oh, honra, honra Oh, honra, oh glória A glória, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Oh, honra, 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 a força e o poder ao Rei Jesus Você pode adorar ao Senhor Você pode adorar ao Senhor nessa hora Peça para que Ele te encha do Espírito dEle Oh, aleluia, Jesus Diga Espírito Espírito Encha a minha vida Espírito Encha a minha vida Encha-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Encha-me o ser Espírito, enche Espírito Encha a minha vida Espírito Encha-me do Teu poder Encha-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Encha-me o ser Erga as Suas mãos a Ele As minhas mãos a Ele Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu Diante do Teu Eu quero ser Derramar Diante do Teu As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar As minhas mãos Eu quero levantar As minhas mãos Eu quero levantar Diante do Teu Diante do Teu Coroamos 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 Consagramos todo o nosso ser a Ti Aleluia! 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 Não há outro como o Senhor, somente Ele é lindo Tu és lindo, Jesus No início eras a palavra Um com Deus, o Altíssimo Cante isso O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Oh, quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos E veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Oh, quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é Nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é Nome de Jesus Só tu és maravilhoso Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Não há outro como o Senhor Oh, aquele que se deu Que se entregou por nós Mas que ao terceiro dia ressuscitou Vivo está A morte venceste O véu tu rompeste A tumba vazia Agora estás O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste Vivo estás És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome é Maior que tudo Ele é Poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome O nome está És invencível És invencível Inigualável Não há outro Não há outro Tu reinarás Tu reinarás Tu reinarás Teu é o reino Teu é o reino Tu reino Tudo é a glória Como é Acima de todo Todo Nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso esse nome é Maior que tudo é Poderoso Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Aleluia Aleluia Aleluias Aonde o Espírito de Deus está e a liberdade Aleluias Aleluias Te adoramos rei dos reis Não pare de exaltar ao Senhor A atmosfera deste lugar já mudou Ele está presente em nosso meio Aleluia Teu Espírito está aqui 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 Espírito está aqui Espírito está aqui Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Teu Espírito está aqui Amém 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 Que o Teu nome queira Enche este lugar Transforma-nos, Senhor Transforma-nos com a Tua presença, Deus Que o Teu nome queira Vem me incendiar Vem me incendiar Pois Teu é o reino, o Teu é o poder Cante isso, levanta a Tua voz e declare Teu é o reino Pois Teu é o reino, o Teu é o poder É a glória pra sempre Teu é o reino Pois Teu é o reino, o Teu é o poder Tua Erga as Suas mãos, erga as Suas mãos Declare isso, Teu é o reino Pois Teu é o reino, o Teu é o poder Tua Sobre a Sua vida, sobre a Sua casa Declare Teu é o reino, o Teu é o reino O Teu é o reino, o Teu é o poder Tua é o reino, o Teu é o poder Aleluia 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 Existe lugar da Tua glória, Deus Aleluia As nossas armas não são armas carnás São armas espirituais, poderosas em Deus Para destruir as fortalezas Oh, levanta a Sua voz, querido, neste lugar Oh, levanta a Tua voz Enquanto você adora, Deus luta por você Enquanto você adora, Ele entra na sua casa Ele transforma a vida dos seus filhos A vida do seu esposo É Ele quem te transforma Enquanto você adora, Ele quebra as cadeias Oh, levanta as Suas mãos Levanta a Tua voz e Declare Oh, te adoramos, Deus Poderoso Tu és Não há outro como o Senhor Tu és o único Tu és o único, Deus Oh, o Teu é o reino Tu é a honra Tu é a glória Para todos, sempre e eternamente Oh, o Teu é o reino O Teu é o poder Tua é a glória Para todos, sempre e eternamente Oh, o Teu é o reino O Teu é o poder Tua é a glória Para sempre e amém Aleluias 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 Não sei qual a dificuldade, meu irmão O que você está passando Eu sei que o Senhor Ele está aqui É só tocá-lo Assim como a mulher do fluxo de sangue Oh, Jesus Ele tem poder para transformar toda a situação Oh, Pai Vitorioso Tu és Vitorioso Tu és, Jesus Oh, Jesus Tu és Não há outro como o Senhor Aleluias Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Eu Te adorarei Em meio às tribulações Ele continua o mesmo Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Pega as suas mãos E declare Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Seu trono acima está Teu nome imutável é O tempo não prevaleceu E nada irá impedir Nós o adoramos Muralhas 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 vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Seu trono acima está Teu nome infalível é É sobre nós Como um trovão Impetuoso Poderoso és Grandioso és Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Grandioso és Como um trovão Impetuoso Poderoso és Grandioso és Que venha ao céu Nós proclamamos Poderoso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos Os reinos vêm e vão Seu trono acima está Teu nome infalível é Grandioso és Grandioso és Grandioso és Ele é Ele é Ele é Ele é o que vai à nossa Frente Vão abrir os caminhos Sou o Senhor E Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém mais Fechar Ele trabalha Para o que Ele confia Caminha contigo De noite ao dia De noite ao dia Pega as suas mãos Com tua bênção Comece a cantar Com muito louvor 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 E Deus vai na frente E Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém mais deixar Ele trabalha Para o que Ele confia Caminha contigo De noite ao dia Pega as suas mãos Sua bênção Chegou Com muito louvor 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 Aplauda-se, Deus Aleluias Aleluia Aleluias